O que que eu quero é esse telão cheio, por quê? Porque nós vamos agora até a Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, onde acontece o Festival Praça Viva 2024, 22, e estamos com ele! Já adiantei dois anos, o nosso Luciano Piquetti, esse é bom, esse é bom! O que que você me conta de bom aí, Piquetti? Ai meu Deus! Meio de... bom dia! Errei tu... calma, parou lá, parou, de novo, volta a fita, volta a fita! Bom dia pra você, Paulo Gomes! Acompanha o Balancheiral, volta a fita! Pode ir, pode ir, Piquetti! Volta a fita, bom dia pra você, Paulo, pra quem acompanha o Balancheiral, eu tô aqui na Praça Santos Andrade, viu? Todo mundo já sabe, tem a Feirinha de Inverno aqui, muita gente vem pra cá pra curtir a Feirinha de Inverno, mas pode vir também neste fim de semana, pra aproveitar o Festival Praça Viva! Olha só aqui, o Festival Praça Viva, nesse momento, não tá rolando música, porque acabou de sair uma banda, daqui a pouco entra outra programação, vai até às 7 horas da noite, amanhã tem de novo, e lá em cima a gente consegue ver, o principal patrocinador, o patrocinador desse evento é a Med Senior, e aqui do meu lado está o Arthur, o Arthur que é gerente regional da Med Senior, vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a programação desse evento Praça Viva, que é, claro, gratuita, todo mundo pode participar, né? Muito bom dia! Bom dia, Luciano, bom dia a todos! Exatamente, pessoal, nesse final de semana, sábado e domingo, o evento Praça Viva tá contando desde as 7 horas da manhã até as 19 horas da tarde, com vários espetáculos. Agora, na parte da tarde, a gente vai ter mais 7 apresentações, e agora o chefe Gui Gunzela tá fazendo um prato bem típico aqui da Grande Curitiba, que é a quireirinha, com um joelho de bacon e tudo mais, uma delícia! E, lógico, é um prazer pra gente da Med Senior poder trazer, né, esse espetáculo pras pessoas de uma forma social, e vem de encontro com o que a gente preza, que é realmente o envelhecimento saudável através do quê? Através de entretenimento, através de cultura, e unindo as pessoas novamente. As famílias agora voltam para as praças, felizes, passando agora o pós-pandemia. Legal, e quem quiser ter mais informações sobre a Med Senior, que é uma das maiores operadoras do país de planos de saúde preventivos pra terceira idade, pode vir pra cá também. Exatamente, a gente vai estar aqui hoje e amanhã à disposição pra tirar suas dúvidas, mas também consegue pegar todas as informações da Med Senior no site www.medsenior.com.br E, se você quiser ligar também a partir de segunda-feira, pode ligar no 40000 1717. Obrigado, Arthur, pelas informações. Continua, então, Paulo, o Praça Viva, hoje até às 7 horas da noite, amanhã domingo também. Então você vem, aproveita os quitutes da feirinha de inverno, e aproveita também essa opção também de gastronomia, de cultura do Festival Praça Viva, que é patrocinado pela Med Senior. Paulo. Ô, Piquete, dá uma circulada aí, mostra pra nós as barraquinhas, o que nós vamos encontrar aí na Praça Santos Andrade, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Olha, nesse momento, como disse o Arthur, tá tendo uma aula de culinária ali, ó, ele tá fazendo um prato, exatamente agora na frente de todo mundo, pra aprender. Eu preciso, viu, Paulo? Porque eu sei cozinhar muito pouco, eu sei fazer ovo e pipoca, arroz também, né? Então, olha aqui, aqui a gente aprende, ó. Olha só. Fazendo comida ao vivo na praça. Fazendo comida ao vivo na praça. Olha aí. Refogando os legumes e depois a carne, claro, vai pra panela também. Já teve, como eu disse, Paulo, aqui nesse palco, bandas já se apresentaram ao longo da tarde, mais seis, como disse agora o Arthur. Então esse aqui é o espaço do Festival Praça Viva. E do ladinho tem, claro, a feirinha de inverno aqui da Praça Osório. Paulo, Praça Santos Andrade. A Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, eu quero mandar um grande abração aí ao Arthur, que é o gerente da Média e Sênior, é um rapaz, sabe, um lutador, um vencedor, um homem competente, por trás de uma empresa sensacional que é a Média e Sênior, Planos de Saúde. Vai lá na Praça Santos Andrade hoje e amanhã e se informe com eles, tem um plano de saúde, cuida do que você mais tem, que é a sua saúde. Média e Sênior, não esquece, está lá na Praça Santos Andrade, oportunizando mais uma atividade, boa, dessa vez cultural. Média e Sênior, na Praça Santos Andrade, com o Arthur e toda a equipe dele.